Volta-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Volta-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tu me há, tem tudo Necessita ser mudado Necessita ser mudado Porque tu me há Tu me há Tem tudo meu coração Deixe-me se liga mais de ti Aleluia! Peça a louva para o Senhor dos Espíritos Peça a louva para o Senhor dos Espíritos Adonai-te juntos Adonai-te juntos Adonai-te juntos Adonai-te juntos Revolva-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Adonai-te juntos Senhor Jesus Põe em mim teu coração Põe em mim teu coração Porque tu me há Põe em mim teu coração 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 A gente merece uma rosa, filhas. Porque tudo está tendo Nere Desde cima, Desde cima, Por favor Porque tudo está Por dentro de mim E esse Cristo É o meu lar Eu quero E o meu É o meu O meu O meu É o meu É o meu É o meu É o meu Salvador Amor Um É o meu O meu É o meu É o meu on Grava Outro